Mais um vídeo no canal Família Alves, solta a vinheta! Galerinha, hoje é rotina de sexta-feira à tarde, gente. Só babado hoje, teve trollagem, teve tudo e vai estar aí no canal, gente. Se você já está assistindo esse vídeo, se não tiver assistido o anterior a esse, vai lá, assiste, porque foi muito engraçado. Eu não achei muita graça nisso, não, sabe? Mas o povo riu muito de mim. E é isso, galerinha, acompanha aí essa nossa rotina de sexta-feira à tarde. Olha o Levezinho aqui, olha que ele está brincando aí. A Débora está ali gravando um vídeo para o canal dela, maquiando as meninas, né? E o papai está aqui deitado, hoje é sexta, gente. E está aquela bagunça, né? Menino brincando, menino se maquiando, né, Levy? Cadê a Julinha? Na vovó? Na tua vovó? Então é isso, gente. Eu vou mostrar aqui. A Débora está gravando para o canal dela, tá bom, gente? Vou ficar aqui nos bastidores, porque até o final do vídeo não esquece de deixar aquele likezinho, tá bom? Gente, aí a Débora está gravando aí para o canal dela. E eu estou aqui só nos bastidores, tá bom, galerinha? A Débora sabe maquiar. Não posso nem trollar a Débora, tipo, da Barbie, gente. Eu não posso nem trollar ela, tipo, maquiando ela, porque eu nem sei me maquiar. Imagine maquiar ela, gente. E é isso. E ela, essa piscina está assim, vazia, gente. Falta água. Chegou, não deu tempo de encher nem a metade da piscina. Só encheu isso daqui. É porque não tem água, faltou água. Faltou a chuva. Faltou a chuva. Pois é, Levy. Que pena, ó. Acabou a chuva. Acabou a chuva, acabou a água, né, Levy? E nós ficamos sem água. É isso. Nós estamos aí, ó, maquiando, gente, ó. Até o final do vídeo, não esquece de deixar o like. E acabou. Eu devo estar aqui, ó, porque eu tenho esse canto de molde, de lego, de tudo, né? Tá certo, brinca. Só não pode passar em cima da mangueira, porque se chegar água, ela não vai encher a piscina pra não chamar a dor, né? É, e não pode passar em cima da mangueira, tá bom? Calma aí. Vamos lá. Gente, olha como a doidinha tá, gente. Aí o vídeo não é meu, gente. Mas o vídeo entrou, gente. Já, já, quando eu terminar tudo, eu vou mostrar. Olha a doidinha transformando em Barbie, a maquiagem da Barbie. Agora é a maquiagem da Barbie mesmo, né, doidinha? E eu tô fazendo lá um lanche, um cafezinho, um pãozinho. E é isso, gente. A jurinha vai ser a próxima, né? Então a maquiadora aí tá maquiando, eu vou fazer o lanche. E volto já, galerinha. Fica até o final do vídeo. O Levi já me pediu um negócio que é da teia do Homem-Aranha. Agora tá me pedindo um pula-pula. Tu quer merenda, merenda? Merenda, ele não quer, quer brinquedo. É o quê? É o lançador de peito. Pois não é o lançador, o brinquedo que lança dele, foi? Tava pedindo, gente, ali. Mas é isso, galerinha. Quando a titia ganhar dinheiro, ela dá, tá bom? Tá certo? Bate. Tá bom. Tu ora, tu ora. É, eu posso fazer. É, eu posso fazer. É, eu posso fazer o, 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 a bocha do garra. Compa. Compa, compa, compa. A bocha do garra. Olha, mostra aí, Duda. Perfeita, gente. Olha, meu foi trollagem. O dado dela tá aí, ó. Perfeita, gente, ó. Mangaram tanto de mim, mas tem nada não. Vai ter outro, vai ter, sabe o quê? A vingança. A vingança vai vir, ela se come de prato frio mesmo. Vem, Dudinha. Gente, todo mundo vai arendando agora, né? Um pãozinho e o outro botou, foi na mesa mesmo, pão dele. Botei no prato, ele veio ali pra Débora. A Duda aí lanchando, toda maquiada. Menina tá muito maravilhosa. Maravilha, Charlie, né, Duda? E é isso. Danone, o Levi não quer Danone. Quer Danone não, Levi? Só o pão mesmo. Com queijo preso, não quer Danone não, neném. Tem Danone. Ai, voou. A Jurinha já comeu, foi a primeira, gente. Foi a primeira. Não deu nem pra gravar, foi rápido. Ah, já comeu na vovó, né? Tá certo. E olha isso, agora tá maquiando a Juju. Já merendado, todo mundo já lançou, gente. E a Juju tá ficando assim. Uau, já tá contratada, tá, Juju? Vai maquiar quando a gente for pra um casamento, uma festa. E tal, um aniversário. Muito bem. E tá casado com quem? Esse Júlio é gaiato, galerinha. E olha aqui. Eu? Claro que não. Olha aqui o Levi, Levi. Se senta. Senta. Ele queria ver, sabe o quê? Um lançador de telhão. Olha a Duda, gente, como tá bonita. É uma maquiagem mesmo, só de... Pra brincar mesmo, gente. Depois quando for tomar banho, vai tirar a Duda. Ama se maquiar. Ama, ama. Eu não sei maquiar, mas a Débora sabe. Eu vou comprar ainda lançador de telhão. Ele quer comprar um lançador de telhão, gente. Meu Deus, Levi. Tá certo. Depois a gente compra, tá bom? Isso. E elas estão aqui. Rotina da noite, galerinha. Rotina da noite já. Porque tava de tarde, agora tá tarde de noite. Já lançou. Já conversamos. E agora anoiteceu. Fica até o final do vídeo. Porque é férias. É maracona de férias. E é só diversão. E a Duda tá aí jogando com o Levi. Aí ela joga. Aí ela perde. Aí dá pro Levi. Aí o Levi perde. Aí dá pra ela. É assim, sabe? Revesando. É isso. Galerinha, a Débora foi embora. E a Juli ficou assim. Gente, ela não gosta muito de maquiagem forte. Ela tá achando forte. Vem até aqui, Juli. Ó, a Duda ficou assim. Mais clarinha. Porque ela é bebezinha. E a Juli ficou assim, gente. Ela não tá gostando muito. Ela tá achando que o pó tá deixando ela muito mais branca do que ela já é. Então, ela quer tirar o excesso só do pó. Ela amou o olho. É a base. Ela amou o olho. Aí vai pra cá, que aí tá escuro. É muito linda a maquiagem. E é isso. E a gente vai já dar uma saída, gente. Mas vamos ver. E eu vou com essa maquiagem. A Duda vai assim. A Juli disse que vai tirar o excesso. Ela não gostou. E tá tirando a sobrancelha. Que ela deu um ajeitado na sobrancelha. Gente, foi uma maquiagem bem produzida mesmo. O brilho no olho. O olho ficou mais. Fechei o olho pra ver. Tem até um brilhozinho no olho, gente. E ó, ela falou que a maquiagem da barba, ela perguntou. O que é uma maquiagem normal ou a barba? Eu falei barba. Bicho, mãe. Muito bem. Eu sou da barba. Tão linda, gente. Elas tão lindas. É porque a Juli realmente não gosta muito de maquiagem forte. Ela gosta de se maquiar, mas não nada muito forte. A minha é da barba e a da Juli é uma maquiagem normal. É da barba também. Tá rosa da Juli? Foi rosa o olho. É da barba. É isso, gente. Eu achei muito bonito. A Juli, a gente vai sair. A gente talvez vai ir pra uma pracinha ali. Não sei ainda. Mas aí fica atento que vai ter vídeo novo aí, galerinha. Hoje é sexta-feira, é férias, é maratona. Fica até o final do vídeo. Deixa o like, compartilha e tchau. Até o próximo vídeo.